Todo dia ela parte do centro igual, me sacola a seis horas da mão Me sorri, me sorri, me sorri, me sorri e me beija com a boca de café Todo dia ela diz que é por me cuidar, e essas coisas me diz toda mulher Diz que está me esperando por jantar e me beija com a boca de café Todo dia eu só preciso reparar, meio dia eu só preciso dizer não Depois penso na vida pra relar e me calo com a boca de feijão Desde a tarde quando ela diz que espera, ela pega e me espera no botão Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz que é por me apaixão, meia-noite ela jure, eterno amor E me aperta pro quadro e se preocupa, e me morde com a boca de pavo Todo dia ela parte do centro igual, me sacola a seis horas da manhã Me sorri, me sorri, me sorri, me sorri, me sorri e me beija com a boca de café Música Música Música